Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Diferente de todos que amei Meu hoje não no começo de era De jeito vindo, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos ter pedir Salak 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 Você sorriu e o universo se abriu e a lua no céu nos abençoou, cena de um filme de amor. Você sorriu e o universo. 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 Eu não me toquei, eu só acreditei, amor você. Você sorriu e o universo. Você sorriu e o universo. Eu acreditei, amor você. É fácil de se esquecer, eu errei. Eu tenho tanta saudade. Você sorriu e o universo. Se existe amor entre nós dois. Não me deixe aqui no chão. Desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado. Ainda há, existe amor pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos. Mas que em mim você possa confiar. E que tem até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste. Quando você ficar triste que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom. E que você descubra que rir é bom. Mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado. Ainda há, existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar.